Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai. Hoje trago aqui pinos, Pino Silvestre novamente. Vamos começar a aramar estas ramas mais principais. Para isso vou utilizar um arame de 5. Vou utilizar arame de 5 e arame de alumínio. Não tenho aqui arame de cobre com esta resistência. Por isso vou aramar com arame de alumínio. Primeiro, a perfeitar será esta. Esta aqui. Até potei aqui pontos de interesse com alguns gins. Estão até engraçados, também os temos de trabalhar. E eu tenho que trazer esta rama para este lado. Ora, para trazer esta rama para este lado vou ter que aramar neste sentido. Assim. Vou ter que aramar neste sentido. Vou fazer a conexão a esta rama aqui. A rama principal. Ver mais ou menos o que é que vou necessitar. E está tudo a cair. Mas nada que não me passe do chão. E agora. Vamos. colocar o arame. Espero que tenha dado o oprimento de arame necessário. para mantermos. A mantermos. A rama. A mantermos. A rama. Firme. Passar. Convém passar sempre. O arame. E os cotovelos. Agora vamos colocar aqui. Provavelmente vamos ter que trabalhar também com tensores. novas. Amém. 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 Pessoal. Está feito mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal dê um gosto. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.